Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje gente eu vim falar desse lançamento aqui da Ana Hickman Que é o perfume Dona, que gente, quando eu vi esse perfume eu disse lançamento da Ana Hickman, quero agora Porque gente, até que eu estou começando a gostar dos perfumes da Ana Hickman Só tem um assim que ainda está me balançando, mas quem sabe mais para o futuro a gente não acostuma, não é verdade? Então quando eu olhei eu disse, uau, quero experimentar Aí eu pedi para a moça, ela borrifou, quando ela borrifou, gente, que perfume maravilhoso é esse Super indico para você aí que ainda está assim, meu Deus, que perfume ou que presente dar para minha mamãe Dona é maravilhoso, gente, maravilhoso Deixa eu mostrar o frasco, olhem que coisa linda Ele me lembrou muito, muito o frasco do perfume bambu da Gucci Todos os detalhes Lindo, lindo E esse daqui, gente, é de 85ml Eu paguei nele um preço tão baratinho que eu fiquei, ó Eu comprei na minha cidade esse perfume maravilhoso e paguei por ele R$ 78,00 Isso, gente, menos de R$ 80,00 e ele tem uma qualidade que eu fiquei, ó Maravilhoso esse perfume, maravilhoso Eu vou dizer as notas dele para vocês e o que ficou na minha pele dessa maravilha, o tempo que ele fixou e que ele projetou Então vamos lá Dona Ana Rickman As notas de cera tem laranja e bergamota As notas de coração tem íris, tem frésia e tem rosa branca E as notas de fundo tem âmbar branco, tem cedro e tem musk Agora, gente, quando você borrifa, pelo menos na minha pele, tá? Quando eu borrifei, aquele jato maravilhoso de quê? De bergamota Aquele cítrico, levemente adocicado, delicioso, mas muito discreto e sutil Logo em seguida, a gente parece como um jato Essa bergamota vai sumindo e quem vai aparecendo muito rápido na minha pele A evolução foi muito rápida, foi essa junção explosiva de frésia com rosa branca Gente, é maravilhoso esse perfume Ele é elegante, ele é suave, porém marcante Não sei se dá para vocês entenderem Porque vocês vão pensar, como assim ele é suave e marcante? Porque ele tem uma presença Eu fiquei surpreso com a qualidade desse perfume Porque eu pensei assim, notas muito calminhas Não vão ficar muito tempo na pele Só que não Pelo preço, ele super compensou Ele fixou na minha pele por cerca de 5 a 6 horas E teve projeção de 1 hora e meia a 2 horas Aquela explosão de flores brancas Com muita rosa branca Aquela frésia de base Porém, aquela saída levemente cítrica E adocicada Por conta da bergamota É um perfume elegante É um perfume que eu considerei que dá sim para você usar durante o dia Que ele não vai agredir os olfatos alheios Muito bom Dona, tá muito com essa iluminação aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Maravilhoso E novamente, esse frasco lindo Dona, é um ótimo perfume para sua mamãe Gente, maravilhoso Amei esse perfume Para aquelas mães mais delicadas Elegantes Maravilhosas Que querem, sabe, estar perfumadas Sem agredir ninguém Esse perfume é maravilhoso Procurem aí na sua cidade Que ele está quentíssimo Saindo agora Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Maravilhoso Maravilhoso